Vamos ver agora, então, o momento exato da queda da câmera no Parque Olímpico. A gente estava acompanhando aqui toda a movimentação. É uma câmera da OBS. E a gente... A gente estava acompanhando aqui toda a movimentação. É uma câmera da OBS. E a gente... A gente estava acompanhando aqui toda a movimentação. É uma câmera da OBS. E a gente... Bom, como vocês perceberam, a gente mostrou três vezes o mesmo momento, para que fique bem claro para você que está acompanhando aqui com a gente pela televisão. Agora a gente vai ver imagens do momento em que os feridos eram retirados depois da queda dessa câmera. Uma outra criança também machucou a perna, mas parece que não está conseguindo mexer a perna, inclusive. Assim, estou preocupado, mas esperançoso aqui, esperando ver o que acontece. Uma câmera imensa, é grande, é pesada. E ela simplesmente desabou. A moça está ali sendo atendida agora, ouvida, pelo pessoal da Guarda Nacional. Geralmente eles fazem as perguntas, como é que ela está se sentindo, se está... Enfim, o nome, a idade, para ver se ela está realmente ciente do que está acontecendo. E a outra moça está ali do lado, com esse cordão cervical, com esse colar cervical. E está recebendo ali os primeiros atendimentos. Nós vamos checar outras informações e voltamos. E aí E aí E aí